Dois homens e um médico e um escritor seu amigo foram sequestrados aqui na estrada de Sintra. O rap terá sido executado por quatro indivíduos, mascarados e desconhecem-se. Por enquanto, a finalidade do crime. A notícia e o respectivo desenvolvimento está a ser publicada sob a forma de uma série de cartas anónimas no Jornal Diário de Notícias de Lisboa. No entanto, há despeitas que não se possa tratar de uma investigação jornalística, mas sim de uma ficção literária da responsabilidade dos senhores Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão. A confirmaça será a estreia literária para Eça e nem mais nem menos do que o primeiro romance policial português. Boa noite. Boa noite. Boa noite.